Tente me preservar O que a gente não vê O coração não sente Te admirar Se não for lugar E nem se exibir Um lastigo Pois pega o perigo Os nossos amigos Me veem a chorar Não quero nem imaginar Se você chegar E me encontrar Samba, eu peço um favor Respeite o insano Sagrado e profano Já me deu fazer um sal menor Por todo respeito, Cesarão Tchau